Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Aqui é a Dark e esse é mais um vídeo de missão diária para vocês não perderem nenhuma vela sazonal durante a temporada de voo. Mas antes de começar, já se inscreve no canal para não perder nenhum tipo de vídeo e deixa seu like nesse vídeo para ajudar ele a chegar a mais pessoas que precisam também de ajuda nas missões de hoje. Agora sem mais enrolação, bora fazer as missões. Reviver essa memória espiritual na Campina da Aurora, conhecer alguém novo, reviver outra memória na Campina e encontrar um espírito. Então bora lá, é tudo na Campina hoje gente. Aqui eu vou conhecer alguém novo, é só você clicar na velhinha como eu fiz e esperar que a outra pessoa acenda. Lembrando também que eu mostro onde estão as velas sazonais, então não esquece que assistir meus vídeos vale a pena. Você não vai perder nenhuma vela sazonal durante a temporada inteira. E agora a gente completou a missão de encontrar um espírito na Campina. É só chegar perto desses pilarzinhos, eu não sei o nome disso ali gente. Que aí vem um espírito e aí você consegue realizar a missão. E agora a gente vai reviver a memória. A memória desse espírito aqui, que é o espírito da borboleta. Esqueci o nome dele também, eu tô muito esquecida ultimamente né. Mas enfim, eu mostro pra vocês. E agora bora pras ilhas flutuantes. E eu vou reviver a memória do último espírito. Esse espírito ele fica aqui embaixo, mas como vocês podem ver não tá aparecendo pra mim. Porque eu tava no meu horário de café, gravando vídeo pra vocês. E a internet de lá é bem ruim, então não apareceu. Deu uma bugada aqui. Mas aí apareceu só a chaminha, sabe? Só a bolinha. E ele só apareceu mesmo na última animação da memória. Mas enfim, tudo certo, deu pra reviver. Missões concluídas. Mas agora é só ir pro lar e entregar as missões no altar. Pra que você ganhe as velinhas laranjas, que são as velas sazonais. Então não esquece de entregar gente, pelo amor de Deus. É muito importante. Então é isso gente, missões concluídas. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. E agora vocês também podem me ajudar deixando seu like nesse vídeo. E se inscrevendo no canal. Isso realmente ajuda, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.